A aeronáutica tem novo comandante. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia na base aérea em Brasília. O ministro da Defesa falou da importância das Forças Armadas para as instituições e também para o combate à Covid-19. O tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, assumiu o comando da aeronáutica no lugar do também tenente brigadeiro, Antônio Carlos Moretti Bermudes. A transmissão de cargo foi na base aérea de Brasília e a cerimônia conduzida pelo presidente Jair Bolsonaro. Nascido no Ceará, o novo comandante ingressou na Força Aérea Brasileira em 1975 e em março de 2018 foi promovido ao posto de tenente brigadeiro. Nesse período, assumiu diversos cargos de chefia e direção, como o comando da base aérea de Fortaleza. Além disso, possui 4 mil horas de voo, dessas, mais de 2 mil em aeronaves de caça. Seguiremos em nosso processo de evolução contínua, adaptando a estrutura organizacional, a estratégia estabelecida, caminhando do possível ao necessário e melhorando nossa eficiência. O ministro da Defesa acompanhou a troca do comando e destacou o papel das Forças Armadas como instituição de Estado. Nosso trabalho requer sacrifício e dedicação, permanente vigilância e prontidão, especialmente nos momentos em que a sociedade brasileira necessitar de nossas capacidades e as instituições apresentarem suas demandas.